Ó, o meu pai, meu pai, vamos pra te dar um exemplo direto pra você pegar a visão foda da parada. Por que que eu não parava de correr na quadra de basquete? Por que que o barato vinha de incansável e não desistia nem fodendo até quando o barato era impossível? Quando o barato era desumano do basquete e a vontade de treinar e de melhorar e de melhorar e aquela determinação insana. Ela veio pra mim porque eu sou um cara super especial, porque eu nasci com a garra gigantesca porra nenhuma. Sabe por que que eu fazia a parada e essa dedicação máxima de treino e entrega pra fazer as coisas? Porque eu via meu pai, desde que eu tinha três anos de idade, ele me levava nos... Meu pai sempre foi trabalhador, mas trabalhador muito foda mesmo. De trabalho braçal, da roça. Depois trabalhou de tudo que é coisa que você pode se imaginar, desde porteiro do clube, ajudante de caminhoneiro, assessorista de elevador. Todas as paradas todas, sempre trampo atrás de trampo, atrás de trampo, atrás de trampo, trampo, trampo. Porque era o que eu precisava fazer pra sair da miséria e foco total na missão. Esse é o estilo dele, é a história dele. Barato foda. Veio pra mudar totalmente a história de miséria dele e fez. Só que ele descobriu, quando eu nasci, que foi depois dos 40 anos, o atletismo. E ele se apaixonou por correr. E meu pai era muito veloz, muito determinado, sabe? E ele gosta de fazer o barato e fazer muito bem feito. Então, quando era moleque, ele me levava sempre pra pista de atletismo. E ele ficava lá com a galera dos veteranos. Sabe? Que corriam lá com eles e o esporte era hobby pra galera. Só que meu pai levava muito a sério. Não daquele negócio competitivo, louco de você estar lá. Não, ele levava muito a sério. Porque ele fazia o melhor que ele podia fazer mesmo. E como ele fazia o atletismo, o atletismo é um esporte muito individual. Que é você. Você não tem quem pôr a culpa. É você e acabou. Não é futebol, não é basquete, não é vôlei. Não tem um time. É um cara ali. É você e não tem porquê. Então, eu ficava olhando. E aquele malandro subindo e descendo as escadas e subindo e descendo as escadas e subindo. E corre na pista. E é tiro. E ele tá morrendo, truta. Morrendo. Eu via de não conseguir respirar, do cara cair. E o filho da puta não parava. Não parava. E aí, um belo dia, depois, então, assim, ó. Sem saber, inconscientemente, aquela criancinha tá vendo aquilo todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Tá gravando tudo na cabeça. Tudo. Por isso que o exemplo dos pais é a coisa mais foda do mundo. Tudo que os pais estão fazendo. Que os pais estão fazendo. A criança tá fitando tudo. Tá gravando tudo. Eles não tão ouvindo porra nenhuma que os pais tão falando. Eles tão vendo o que os pais tão fazendo. Energia. Energia. Então, eles tão vendo. E eu tô vendo aquela fita e aquela fita e negócio. E eu saia pra trabalhar e saia pra trabalhar. E não ia. E não reclamava de nada. E correndo, e correndo, e correndo. E não reclamava. E trampo. E sempre sorrindo e tratando tudo. Eu tô fitando a fita. E aí, eu tô vendo aquilo lá. E um belo dia, quando eu já era maior. Já tava praticando bastante esporte. E eu tô treinando com ele. Correndo, 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 correndo. Aí, ele vira e fala, eu vejo ele morrendo. Tá ligado? Morrendo na pista. E o malandro não parava, mano. Aí, eu virei pra ele e eu falei, pelo amor de Deus. Para. Você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso. Você vai se matar. Tá se matando. Você não precisa fazer a parada. Por que que você não para? E ele virou pra mim e falou, porque 10 são 10. Tava falando de voltas. Eu não vim aqui pra dar um tiro. Eu não vim aqui pra dar 3, pra dar 4. Sabe os tiros de atletismo? Nessa volta. São 10. E eu não saio daqui enquanto não fizer as 10. 10 são 10. E aquele barato falou, e eu venho o malandro fazer. Porque você não para o trabalho antes de terminar. E isso é a educação que o meu pai me deu. Lembra, você pode fazer o que você quiser. Nós não estamos julgando como cada um educa o filho de alguém, como cada um vive a vida de alguém. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua história, cada um tem essa barata. Foi o que eu aprendi. Mas como que eu aprendi? Vendo. Vendo a fita. Vendo a parada. E aí, quando eu estava jogando basquete, jogando nas gringas, jogando nos lugares. E os caras, esse filha da puta não para. Um barato desumano. E aí, eu só fui me ligar. Que era por causa disso. E aí, eu só fui me ligar muito mais tarde. Porque eu aprendi. Esse é o poder do exemplo. Ninguém me falou que era assim que tinha que fazer. Eu vi. Entendeu? Tchau. Tchau. Tchau.